O gasto com o carro é a segunda maior despesa das famílias brasileiras, como explica a reportagem de Vitor Moraes. José Henrique trabalha com representações e usa o carro todos os dias para visitar empresas e clientes. No ano passado, gastou mais de seis mil reais com seu automóvel. Depois da alimentação e família, é o primeiro da lista. Você trabalha na rua, com o que você mais gasta com o seu carro? É combustível, né? Mais combustível e manutenção que tem que fazer. De seis a seis meses tem que fazer manutenção. Leonardo Rogério trabalha há mais de 12 anos como motorista. Antes era de táxi e agora de aplicativo. Na lista de gastos mensais, o carro também aparece na segunda posição. Aqui a gente, tipo, é mais... a gente gasta muito com pneu, né? Óleo, pastilha de freio. Nossa, é uma grana boa que a gente gasta, viu? E o que a gente tira do aplicativo, às vezes não dá nem conta. Os gastos com o carro é a segunda maior despesa do orçamento familiar dos brasileiros, segundo uma pesquisa do Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box. O estudo constatou que só os gastos com a alimentação superam o impacto dos veículos no bolso do motorista e das famílias. A organização financeira relacionada aos custos do carro aparece como uma questão de conflito aos motoristas. 92% dos entrevistados já sofreram com algum custo inesperado relacionado ao uso do automóvel e 62% tem uma reserva de emergência. Entre as despesas emergenciais mais comuns estão a troca ou conserto do pneu, consertos mecânicos e revisão por quilometragem. Clara Aguiar, especialista em educação financeira do Serasa, explica que 30% dos 2 mil entrevistados admitiram gastar mais com o veículo do que o planejado inicialmente. Por que isso acontece? Porque as pessoas não contabilizam o valor total do carro, do automóvel. Só contabilizam ali, às vezes, o valor do carro e o valor de combustível. Mas tem valores embutidos aí, muitos valores que as pessoas não contabilizam. Tem manutenção, tem revisão, tem IPVA que vem em todo janeiro, né? Que apesar de ser uma despesa que já está programada, as pessoas não colocam, não diluem ela aí durante o ano todo no orçamento. Então, essa pesquisa mostra que esse orçamento precisa ser revisado, precisa ter uma importância maior na hora de fazer ali as contas no final do mês, de colocar tudo na ponta do lápis. Cobrado anualmente, o IPVA corresponde ao valor que deve ser pago por todos os proprietários de veículos. Mesmo sendo uma despesa tradicional do período, o estudo revelou que 11% dos entrevistados ainda não haviam se planejado em dezembro do ano passado para pagar o IPVA desse ano.